Que delícia! Hoje a gente está aqui fazendo uma harmonização incrível, deliciosa com cachaça do alemão que é envelhecida em madeiras nobres e especiais e hoje especialmente a gente está degustando essa maravilhosa cachaça do alemão que é envelhecida por dois anos em quatro madeiras, carvalho europeu, hamburana, bálsamo e sassafrais junto com uma cerveja deliciosa alemã, Melkenburg e claro que para harmonizar a gente vai de linguiça da beijó feita com cachaça do alemão para ficar ainda mais especial, porque coisa boa combina com coisa boa né gente? Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, realmente uma delícia para você degustar Cachaça, linguiça, cachaça do alemão e linguiça também feita com cachaça do alemão que fica ainda mais especial, com uma cerveja bem deliciosa para combinar com isso tudo gente! Então bora tomar uma?